Vou pra lá, mas antes eu quero mostrar a situação de Rio Negrinho no norte do estado, Maristela. Pois é, gente, por lá também uma forte chuva atingiu a cidade na noite dessa terça-feira. O acumulado total chegou a 82 milímetros. O Luiz Felipe, ele tá ao vivo, vai trazer as informações falando da situação na cidade neste momento. Muitos estragos também, né? Alagamentos, tiveram famílias também desabrigadas. Conta pra gente, Luiz, bom dia pra você. Bom dia, Maria, bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Maria, a situação agora está mais tranquila porque o tempo deu uma firmada aqui no norte do estado. Mas ontem essa forte chuva causou estragos ali na cidade de Rio Negrinho, estradas alagadas e também deslizamentos ali na cidade. Por conta dessa forte chuva, o atendimento foi suspenso no CMEI Clara Luz, no bairro Quitandinha, porque não dava pra fazer nenhum atendimento por conta dessa forte chuva que atingiu a cidade. Por conta disso também, sete ruas ficaram interditadas. Eu vou pedir pra nossa produção colocar pra gente na tela quais são essas ruas. A rua Jorge Lacerda, no bairro Serra Marte. Rua Otília Virmonde Olsen, no bairro Cruzeiro. Rua São Bernardo, também no bairro Cruzeiro. Rua Emílio Vitti, no bairro Bela Vista. Rua Dom Pio de Freitas, no centro. Rua Fritz Klosterman, no centro. E Rua Antônio Alves de Araújo, no bairro Vila Nova. A Prefeitura de Rio Negrinho também nos informou que, caso aconteça mais deslizamentos ou você necessite da ajuda da Defesa Civil, basta entrar em contato no telefone 36463618. 36463618. E no WhatsApp, 47992776799. A Prefeitura nos informou também, Maria, que até o momento não houve pedidos de abrigo por parte dos moradores. Mas essa chuva acabou causando bastantes estragos ali na cidade de Rio Negrinho, que fica a cerca de uma hora, uma hora e meia aqui de Joinville. Eu volto contigo no estúdio, Maria. É, fica bem próximo ali, né, Joinville, na região mais do Planalto Norte, ali Rio Negrinho. Mas a chuva pegou em cheio a cidade. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. Ele passou os telefones aí pra emergência, ainda estão aparecendo aqui embaixo. Qualquer coisa que precisar, a Defesa Civil, a Prefeitura, vou atender a comunidade.